Eu não preciso torrar 10 mil no outlet Nem ao meu lado, casado com uma paniquete Eu não preciso de estados, roupas, caras e carros Me contento com a peita de MDB e meu boot rasgado É claro, na vida simples me encaixo Sem vida de estrelaço TV, rádios, jornais, todas as bocas, seu nome falado Não, não quero nada disso Eu quero apenas que meu som chegue ao seu ouvido Entenda que apenas renda e cabelo não fazem sua personalidade Um sorriso lindo pode esconder milhões de verdades Sem enxergar o outro lado da moeda Aprender com o pensamento do fruto da nova era Só sendo do bem, só querendo o bem A sua vida já prospera Não preciso do papel que vocês se matam Não preciso dessa maldição Vocês se matam Não preciso dessa ambição Vocês se matam Eu não tenho essa ganância pela qual vocês se matam Não preciso do papel que vocês se matam Não preciso dessa maldição Vocês se matam Não preciso dessa ambição Vocês se matam Não tenho essa ganância pela qual vocês se matam O que eu não sei a respeito eu procuro saber Mas tem algo que quero saber o porquê Por que tem tanta gente sem ele? Por que tem pouca gente com muito dele? Por que pessoas matam por causa dele? Por que pessoas morrem por causa dele? Por que pessoas morrem por causa dele? Não preciso do papel que vocês se matam Não preciso dessa maldição Vocês se matam Eu não preciso dessa ambição Vocês se matam Eu não tenho essa ganância pela qual vocês se matam Eu não preciso do papel que vocês se matam Eu não preciso dessa maldição Vocês se matam Eu não preciso dessa ambição Vocês se matam Eu não tenho essa ganância pela qual vocês se matam Transcrição e Legendas Pedro Negri